E aí E aí E aí E aí Galerinha que fala aqui é o Katoro e eu tô querendo mais um vídeo para vocês Vocês vão trazer esse Script Wings aí Adventistas Táticas É um jogo indie também tá galerinha Como a maioria dos vídeos que eu venho trazendo pra vocês É Vamos ver o que o jogo tem aqui Não tem muita coisa Pra mexer aqui É Vamos iniciar a partida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ok A gente Tem os dois diálogos Vamos lá 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 Ok Aqui A gente Esse é um jogo de naves Galerinha Não tem Não tem PT-BR Aqui né A medida que a gente for For evoluindo Eu vou colocar Selecionadores oficiais aqui Sistema Núcleo de sistema Núcleo de sistema A gente tem as dificuldades aqui Moeda Comando E sininho Ah tá Sininho N é pra viajar né Beleza Beleza Vamos escolher dois oficiais aqui Cada oficial aqui Vai ter uma habilidade específica Que vai ser a sua tripulação Isso vai afetar a A sua jogabilidade tá Essa abordagem de armamento Temos Auto-aplicança Combate Esse aqui Me interessa hein Ele tem reparação de proximidade Então esse oficial aqui Seria bom hein E Hum Escudo capital Espinhão Ok Cambiar nave Cambiar oficiais Vamos começar Não é um jogo pesado tá galerinha Como sempre eu vou deixar na descrição As informações e O desenvolvedor Do estúdio Dato do lançamento Agora nós estamos aqui no sistema né Tá A gente pode escolher pra qual sistema a gente vai Tá É Tem essas anomalias aqui É Vou dizer pra vocês não é um jogo fácil tá É É um jogo que Vocês vão ter que ter uma Taticazinha Tá Aqui tá no nível Min 4 Min 4 Base militar secreta Alfa Neurons Tá Eu vou pra esse aqui hein Beleza Beleza Nossa esse aqui é muito muito Star Terex Muito Tá Nós temos nossos oficiais aqui Tem minha espiã e meu soldado Meu amirante né Da nave A gente tem um armamento aqui Vamos delegar aqui armamento Beleza E aqui Soldada Para o nosso esquadrão O casco Tô sem nenhum oficial Por enquanto A gente tem as melhorias também Vamos lá pra estelar Núcleo de sistema Melhores que acontecem Velocidade de reparação Do esquadrão No hangar A cada 60 segundos E a 30 segundos Ahn Extrair nenhum Tá vamos Vamos ver se Aqui não dá pra extrair Ou dá pra extrair Ou dá pra extrair Beleza Então Pra gente viajar De sistema a sistema A gente vai ter que ter Esse neon N aqui ó Uma pestela lá novamente Tá Vamos A gente não pode voltar Ainda né Eu vou vim Pra cá Tá Tá Vamos ver aqui ó Então Eu tenho um trato com o pirata Decidi tentar voltar E ativar o Omni Ahn Como nós não estamos em posição De 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 ataque Eu vou tentar Fazer um trato com o pirata Aqui Tá aí tá pedindo um de nenhum Não mano Não vou te dar não Ok Ok Preparar para A luta Tá beleza galera Tá estamos na pausa tática aqui Pra gente posicionar É As nossas naves Nosso esquadrão aqui E aqui É do inimigo Que é o pirata aqui Ele tem o armamento dele Esquadrão Ele tem o casco A gente pode acertar Esses três alvos aqui Para desabilitar ele Tá Ele tem que Manobras avançadas Ele tem um científico Policidade de esquadrão 10% Mais visibilidade de 35% de sigilo Armamento tático Hummm Efetivo arma mais 50% Mas é temporal E tem mais um soldado de defesa de pontos aí Tá então a gente tem esse casco Que a gente tem que tirar dele E tem Os outros dois aqui né Um canhão Ele tem Ele tá bem Ele tá bem na vantagem Sistemas auxiliares Hum tá soltando Pirata Tecnologia pirata Lembrando que quem quiser ler direitinho Com calma Galinha para o vídeo tá É Como nós estamos em um sistema Que nós estamos em desvantagem É A gente vai ter pontos negativos Tá Então vamos lá Vamos Esquadrão Sistema de núcleo Vamos lá Só quebrando Não posso disparar ainda Demos dano de armamento Destruir um armamento dele Ele ficou incapacitado Então pegamos a recompensa Caça espectro Beleza Eliminamos ele Temos chatar que é moeda do jogo 45 Doze de comando Vamos ver se dá para melhorar alguma coisa aqui Hum Apoio sistema de esquadrão Recuperar esquadrão Recuperar esquadrão Eficiência Apoio de casco Reforçar Casco reforçado Esse aqui é muito bom hein Capa de blindagem Cid 100 ali A gente pode pegar esse aqui Sub-sistema Tá Tá Vamos cromizar Beleza Mapa do sistema Que a gente está Temos estação Tem sinal de anomalia Ele tem uma pegada Um pouco do Mass Effect Andromeda Com essa página aqui inicial Vamos 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 aqui nessa anomalia Tá A gente tem A gente pode Reanimar Alguém aqui Mas eu tenho que ter Um oficial Aqui Específico Como que eu não tenho Ok Ok Beleza Vamos Vamos Tomar pra escalar aqui Vamos ver o que tem aqui Uma nave civil Uma nave civil Tá A gente pode ajudar o civil Oferecer um trato E dar ali nada Ahn Temos 3 de nenhum aqui Oferecer um trato aqui Hum Pode ser Pode ser Tá Nossa plasma Tá Fizemos um acordo aqui Para trocar de armamento Tá Temos o laser espacial aqui E temos Tá Não afeta o casco Esse aqui não afeta o casco Né Ahn A gente Pode trocar o slot Né Tá Ainda não temos o slot suficiente Vou colocar Vou colocar Esse de fragata Nossas caças aqui Dá 5 de dano Esse dá 3 de dano Temos os droids aqui Esse dá 6 né Então não posso trocar ainda não Beleza então Deixa eu ver aqui Estação de arma adicional Beleza Melhoria aqui Não é Depois de esquadrão Temos 300 Então, vamos aqui perguntar mais acerca da guerra civil. Vamos ver, vamos perguntar como ajudar a Sam, vamos perguntar mais aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Hmm... Vamos continuar. Vamos ver. 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 Ok, podemos visitar a tenda aqui, a gente pode comprar o Neon, pode comprar comando, reparar casco, temos androides, cruzeiros, prototipos, neosferas táticas, e temos auxiliares, agora a gente está sem grana, sem linha ou N, então aqui nós podemos vender aqui, vamos vender esses droidezinhos aqui, e o que dá para comprar? A gente só compra um? Poxa, esse me quebrou, meu jovem, vamos ver que melhoria, esse cano de navegação, anil esgotado, anil esgotado, Tá, aqui temos sistema hostil, não posso explorar esse sistema, Aqui está pedindo para saltar, né? Tá, vamos... Tcha, 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 tcha! Tá, então vamos ver que recursos que eles têm aqui. Tem droides, tem droides, tem armamento, tem núcleo, tá vamos sapecar, vamos sapecar, bora. Bora. Aqui já. Deixa a nova destruindo, vamos colocar essa caça aqui pra sapecar ali. Destruímos os caças deles. Dando crítico. Tá, nosso caça aqui foi danificado. O inimigo foi derrotado, né? Não sei se dá pra melhorar aqui, se na navegação não me interessa por enquanto. Tá, sistema auxiliar, senão não tem ainda. Vamos pro mapa. Tá, uma estação de investigação. Beleza. Mandar a lista de novo reconhecimento. Continuar. Tá, a gente tem duas opções. Essas duas opções afetam em questão da recompensa, tá galerinha? Então... Tem que ser sensato o que vocês vão fazer. Um... 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 hummm tá vamos dar 4 saudades de investigar a estação tá, ordenar o comando que siga investigando, saco aqui por aqui, continue investigando hummm 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 eu tenho 4 saudades É... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E eu poderia ter escolhido pegar, não investigar e ter ido embora sem ter perdido os quatro soldados aqui. E não ter recuperado a moeda, né? Tá, vamos melhorar aqui. É, subsistema, esquadrão, eficiência, expedição, apoio de integridade do casco. Vai ser extremamente importante, né? Vou pegar esse aqui. Esse sim, extração de neon. Beleza. Beleza. Tá, nós pegamos aqui uma outra arma. Tá, leve. Tá, leve. Ou pedônica. Aumento de temperatura do sistema da... Não afeta os quadrões. Esses... Esses dois... Esses dois... Esse aqui... Esse aqui tem duas debilidades, né? Tá, vamos... Ok, vamos combate novamente. Um, vamos... Vamos... Tratar o esquadrão. Destruir nossas caças? Beleza? Esperar recarregar. Beleza? 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 O esquadrão deles já era. Destruir armamento, que eles não tem. Perdemos o nosso esquadrão. Beleza? 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 Beleza! Temos de 12, né? Mas não temos. Então, vamos extrair aqui. Vamos na Anomalia. É um armadil inimigo e estava esperando os seus esquadrões despegar as suas armas e a lista para disparar. Ou preparar para combate, né? Então, vamos lá, né? Vamos com a nave muito danificada. E tem 8 esquadrões aqui. Não tem armamento. Tem núcleo de sistema e tem auxiliares. Então, vamos... Vamos quebrar. Eu estou literalmente na desvantagem aqui. Veza. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Hum... Tá, vamos vender... Acho que eu vou vender as duas, hein? Tchau, tchau. 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 oferecer a oportunidade de render-se. Ah, os piratas não vão se render, então vou emboscar. Tá, emboscada no miro. Todas as unidades estão desempregadas e todas as unidades já estão preparadas para disparar. Beleza, vamos colocar aqui nossas naves aqui. O que eles têm aqui? Reparação crítica avançada. Tem um científico, melhorador de impulso, dispara letal. É, não vou morrer, né? Beleza. 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 65. Podemos melhorar a extração de neon. Tá, podemos voltar aqui. A extração não vai dar para a gente comprar nada, então... Não vou moçar estar fora, hein? É óbvio, né? Tá, precisamos aumentar esse esquadrão, né? Eles não têm armamento, mas tem 48 caças, hein? O casco é de guerrilha, o casco está em 59, 59, tem droide e tem caça. A gente tem 110 de casco. Estamos sofrendo penalidades, né? Tá, vamos... O núcleo de sistema está em 50. Vamos lá. 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 Danificamos ele um pouco. Espera. Leda. Não vou morrer. Boa. Capítulo 1. Ecos. Setor 2. 3. Beleza. Tá, vamos um... Melhorias aqui. Recuperação de esquadrão. Arma de sonéis. Enquanto nós não temos apoio de armamento. Condensador de calor. Casco reforçado. Apoio de esquadrões. Beleza. Temos casco ali. Tem o casco reforçado. 25. Aumenta duas barras de integridade. Vamos. Vamos. Para mais um casco. Mais um casco. Beleza. Também temos um casco. Ah, tá. Nós temos que reparar, né? Para esses caças. Podemos vender aqui. Nada. Beleza. Fecha aqui. Vou colocar, ó. Dois de dano. Dois de dano. Assim, né? Tá. Vamos colocar. Ela aqui. Ele aqui. Melhorias. Já fechou. Tá. Anomalia. Bora. Vai lá. Como diz, galera. Como que é um jogo de tática? Muitos aí não vão gostar. Boa. Boa. Tá. Vamos. Vamos. Extrair. Beleza. Tá. Vamos aqui. Hmm. Vamos preparar para a missão. Inquisito-me. Três comandos. São três soldados. A expedição no planeta. Inquisito-me. Tá. Pode ser. Tá. Vamos lá. Recomendo mandar 10 comandos. Fabricação automática abandonada. Fabricação automática abandonada. Fabrica automatizada abandonada. Desastro meio ambiental. Desastre meio ambiental. Desastre ambiental. Talvez. Pode vir perito. Eu vou mandar... O Garcia, e enviar para essa expedição. Boa, tá com a bundanada, tá, nossos alô foram diminuídos, aqui tem o sangue dos nossos comandos aqui, artefatos encontrados em 1, ameaça 0, danos feridos, danos feridos, danos feridos, beleza, não consegui recurso, beleza, boa, sigila, vixi, pedimos 6, é, estamos sem saudade nenhum agora, né, perdi um oficial, e não peguei o recurso, tá, vamos, vamos, sartacora, vamos, vamos, tá, beleza, beleza, tá, vamos, 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 O que é isso? 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 Estela A, já estamos nesta posição? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. ser balístico beleza que só temos os três oficiais mesmo não temos a melhorar nada hum... hum... Tá perguntando ao Birum. Tá perguntando ao Birum. Tá perguntando ao tipo de estação. Tá perguntando ao Birum. Tá perguntando ao Birum. Tá perguntando ao Birum. Tá. Tá perguntando ao Birum. 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 Tá perguntando ao Birum.